...na piscina da atriz americana Demi Moore, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A polícia não revelou a identidade do homem de 21 anos que foi encontrado morto esta manhã na piscina de Demi Moore. A casa fica em Beverly Hills, na região de Los Angeles. Fontes da polícia disseram que a vítima teria escorregado e caído na piscina. O rapaz não sabia nadar. As informações são do site de celebridades TMZ, o mesmo que noticiou a morte do cantor Michael Jackson em junho de 2009. Demi Moore foi casada com o ator Bruce Willis, com quem teve três filhas. Demi Moore e as filhas não estavam em casa. A atriz está viajando. Investigadores confirmaram que o caseiro dela organizou uma festa pequena para seis pessoas e foi quem convidou a vítima. A polícia informou no fim da tarde que o afogamento foi acidental. O sargento Barry Montgomery disse que paramédicos tentaram reanimar o homem, mas ele morreu no local. Demi Moore divulgou um comunicado agora à noite, dizendo que está apalada com a morte do rapaz na casa dela. Agora há pouco, a polícia americana divulgou o nome do homem que morreu na piscina de Demi Moore. Evan Wilson Valle. Ainda não se sabe a nacionalidade dele. Ok.